Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero fazer um Maquia e Fala, que é uma coisa que eu nunca fiz aqui e que geralmente as meninas me pedem pra fazer, pra eu mostrar como é que eu faço minha maquiagem, quais são os produtos que eu uso. E eu resolvi fazer um Maquia e Fala porque hoje eu vou compartilhar com vocês um diário de gravidez dos últimos três meses. Então, como é um assunto que geralmente quem gosta de assistir são mulheres, eu resolvi unir essas duas coisas que são super femininas e bater esse papo sobre gravidez e também sobre maquiagem, porque eu amo. Já peço desculpas pela minha voz, eu tô me recuperando de uma gripe, assim, bem braba. Gente, as gripes tão me pegando com tudo. E aí a gente vai conversando e eu vou me maquiando e mostrando os produtos pra vocês. Eu vou tentar deixar a lista com todos os produtos aqui no box de descrições pra vocês. Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo com uma amiga, né, que também tá grávida ou que também gosta de maquiagem, que é cristã e tal, gosta de todas essas coisas. E aí, que mais? Queria dizer que eu não sou profissional de maquiagem, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou fazer aqui o que eu faço, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Então, primeira coisa que eu começo fazendo é sempre hidratando a minha pele. Sempre, sempre, sempre. Porque a maquiagem fixa melhor, a pele fica muito mais bonita. Nossa, se eu não hidratar a pele, parece que o negócio não assenta, sabe? Então, deixa eu dizer qual foi o hidratante que eu usei. Eu usei esse hidratante da Vult. É o hidratante creme nutritivo. Eu gostei demais dele. Eu acho que eu paguei uns 21 reais na Amazon. Eu acho ele grossinho e eu gosto dessa sensação de que minha pele tá hidratada. Eu não gosto daquele hidratante que você passa e fica seco. Não. Se eu tô passando o hidratante, eu quero que fique ali aquela sensação de hidratação, de pessoa que bebe 4 litros de água por dia. Então, eu gosto bastante desse hidratante aqui. Eu tenho uma pele oleosa, na verdade, mista, né? Ela é oleosa aqui na zona T e seca no resto. Então, minha pele é desse jeito. Mas lembrando que se você gosta de hidratante com pele super... Que fica super sequinho, esse aqui não é o hidratante pra você. E aí, uma outra coisa que eu sempre faço é hidratar os lábios. Porque tá no inverno, tá muito seco aqui e eu uso esse aqui. É um manteiga de cacau aí da Panvel, que é uma farmácia aqui do sul. Mas eu gosto muito daquele Nivea Azul também, que é um hidratante labial. E aí, gente, vamos aqui pro diário de gravidez também, né? Que não é só o maquia e fala. Eu vou comentar com vocês hoje os meses 6, 7 e 8. Eu fiz diário de gravidez até o quinto mês, né? Não tô dividindo por trimestre, tô fazendo aqui conforme as coisas vão dando. Então, eu vou falar desses 3 meses que correspondem ao último mês do segundo trimestre. E aos primeiros meses aí do terceiro e último trimestre. E aí, o que foi que aconteceu nesses meses, né? Lá no mês 6, eu fiz o chá de bebê. Eu vou fazer meio que por ordem cronológica, sabe? Aí eu vou tentando englobar aqui os assuntos. Eu tô passando protetor solar, sempre passo. Esse aqui é um da Mostela. Ele, inclusive, é de criança. Ele é bem oleoso. Então, esse aqui, sim, eu não sei se eu recomendo, assim. Eu consigo usar ele, mas ele é muito oleoso. Eu tenho que esperar ele secar bastante. Eu comprei ele porque ele é todo natureba. E no começo da gravidez, eu queria uma coisa, assim, né? Bem, bem natural. Então, foi por isso que eu comprei ele. Mas, assim, não indico, não, porque eu acredito que é melhor pra você passar no corpo e tal. Mas, nesse quesito aí, ser natureba, ele é bem natureba mesmo. E eu passo protetor solar todos os dias, mesmo que eu não vá sair de casa. Então, eu não tenho uma rotina de skincare, assim, super... Ai, meu Deus, passo mil produtos. A minha rotina é muito básica. E vocês sempre elogiam muito minha pele, né? Meu Deus. E aí, o que que eu faço? Eu sempre limpo o rosto, hidrato e passo protetor solar. E, de noite, eu limpo tudo e hidrato de novo. É isso que eu faço. Não uso nem produto específico. E super dá certo pra minha pele essa rotina super básica. Mas aí, vamos voltando aqui pro diário de gravidez. Tá vendo como ele fica bem oleoso? Agora, vamos conversar aqui até ele secar. Então, como eu disse, no finalzinho do segundo trimestre, eu fiz o chá de bebê. E foi um super acerto. Um super acerto mesmo. Ter feito ainda no segundo trimestre. Eu sei que tem gente que gosta de fazer no finalzinho, quando tá com o barrigão bem grande. Mas, gente, é muita coisa pra organizar. O nosso chá foi super simples. Super simples mesmo. Mas, eu quis colocar a mão na massa e fazer tudo de comida, né? Minha sogra me ajudou fazendo algumas coisas. Mas, assim, eu fiz o grosso de comida. E um dia antes do chá, eu tinha um congresso, né? Numa outra cidade. Então, eu passei a semana fazendo comida. Não fiz decoração muito elaborada. Mas, eu amei ter colocado a mão na massa pra fazer as coisas. E, eu tava no final do segundo trimestre. Que é o trimestre que tá todo mundo, assim, com muita energia e tal. Mas, ainda assim, gente, eu me cansei tanto. E, eu fiquei pensando se fosse agora, sabe? Eu, com o barrigão ainda maior. Agora, tudo que eu faço, eu preciso dar uma paradinha. E, no chá, é cansativo. Porque você é o personagem principal do seu chá, né? O bebê ainda não tá ali. Então, as pessoas querem sua atenção. Você tem que tirar foto com as pessoas. Tem que participar das brincadeiras. Então, você vai se cansar no seu chá de bebê. Além de ser cansativo a organização, é cansativo durante também. Foi super legal. Eu não me arrependo de maneira alguma. Muito pelo contrário. Mas, se você tá grávida e você ainda não tá no final. Olha, eu super te recomendo que você faça o seu chá no começo. No começo, não. No finalzinho do segundo trimestre, né? Já tem uma barriguinha ali. E, você consegue aproveitar bastante. Sem ficar morta de cansada. Assim, cansada você vai ficar. E, aí, uma outra coisa envolvendo chá de bebê e enxoval. É que o Pedro e eu esperamos a gente ter o chá de bebê. Pra depois a gente comprar as coisas. Claro que a gente ganhou uma coisa ou outra antes disso. A gente comprou uma coisa ou outra. Mas, foram assim, pouquíssimas coisas. Eu conto nos dedos dessa mão. As coisas que a gente comprou antes do chá. Porque a gente queria ver o que a gente ia ganhar. O nosso chá não foi só chá de fralda. A gente pretende usar fraldas ecológicas. E usar fraldas descartáveis. Quando a gente for sair na rua. Quando a gente for pra algum lugar. Quando for passar um dia em algum lugar. Então, a gente pretende usar fraldas descartáveis nesses momentos. Então, a gente não pediu só fralda. Ainda assim, a gente ganhou muita fralda. Então, a gente vai usar em casa também. Principalmente nos primeiros dias. Mas, não foi o foco do nosso chá. Então, a gente sabia que a gente também ia ganhar outras coisas. Roupinha, outros itens de higiene. Então, a gente esperou o chá passar. O chá aconteceu no final de semana. E aí, na segunda-feira, a gente catalogou tudo que a gente tinha ganhado. E aí, a gente foi fazer o quê? Comprar as outras coisas. Principalmente roupinha. E o que foi que a gente fez? A gente foi em dois brechós. Três brechós, na verdade. Aqui de Caxias do Sul. Brechós infantis. E antes que você diga que não tem brechós infantis na sua cidade. Dá o Google. Pesquisa. Pesquisa. Confia. Que muito provavelmente tem. E aí, a gente comprou tudo no brechó. E eu posso dizer pra vocês que o valor que a gente gastou em todas as roupas que estavam faltando. Porque, assim, a gente já tinha herdado as roupas de outros bebês da família e lá da igreja também. Aí, o que a gente comprou, de todas as roupas que estavam faltando, né, no brechó, assim, grosso, a gente compraria, sei lá, um conjunto de bode, macacão e calça numa loja nova. A gente comprou quase todo em brechó, sabe? Então, valeu muito a pena. Roupa, gente. A gente lava e fica boa de novo. E super deu certo. Eu vou deixar, inclusive, o link pro vídeo do nosso enxoval aqui nos cards pra você ir lá conferir. Eu falei mais sobre esse negócio de comprar roupa de bebê em brechó. E aí, voltando à maquiagem, agora que deu uma secada, mas ainda tem um brilho. Dá pra ver que tem um brilho? E eu gosto, gente, de pele, assim, eu gosto de pele mais glow, apesar da minha pele ser oleosa, né? O segredo é você hidratar. Porque aí você vai ter hidratação na sua pele e não oleosidade. Eu posso dizer pra vocês que minha pele é outra desde que eu comecei a hidratar a minha pele. Eu sofria muito com oleosidade. E ela melhorou muito depois que eu passei a hidratar certinho. E aí, eu tenho duas bases que eu amo. São duas bases de blogueira que eu amo demais. A primeira delas é essa aqui da Mari Maria, a Cover Up. Agora ela tá com uma embalagem laranjinha, né? Diferente. Eu gosto muito dessa base. Ela é muito indicada, principalmente, pra quem tem a pele de mista, a oleosa. Ela fica, assim, com um acabamento bonito, um viço na pele, mas ela é sequinha. E aí, eu tenho essa da Nina Secrets, que é a minha preferida da vida inteira. Gente, na verdade, eu amo a Nina Secrets. Eu amo demais. Eu acho que ela é minha blogueira, assim, de beleza. Essas coisas, assim, preferida, sem dúvidas. O nome dessa base é Hydra Glow. Então, você sabe que ela é mais hidratante. Mas ela não fica oleosa. De novo, ela dá esse aspecto hidratado. Aquela hidratação que vem de dentro, sabe? Eu gosto demais dessa base. Eu intercalo as duas, porque essa aqui foi R$30,00 e essa aqui é R$65,00, né? Então, a gente dá uma intercalada. E eu acho que hoje eu vou usar essa aqui da Nina Secrets, porque é a minha preferida. E aí, eu uso uma esponjinha, né? Pra espalhar. Essa daqui é da Ruby Rose. Eu gosto muito da esponjinha da Mari Maria. É a minha preferida. Mas essa aqui é a metade do preço também. Foi R$15,00. E eu gosto muito dela também. Aí, gente, deixa eu dizer pra vocês. Mas, ultimamente, eu tenho gostado de um aspecto bem natural. E essa base tem essa vibe mais natural, sabe? E aí, eu passo pouco ainda. Eu passei foi muito aqui, porque eu tô me maquiando olhando pra câmera, né? Aí, não deu pra ver certinho. Mas eu gosto de um acabamento mais natural. Eu lembro que eu amava maquiagem pesada. Mas, hoje em dia, gente, pra mim, é isso aqui, sabe? Eu gosto desse aspecto glow, desse aspecto natural, que é minha pele mesmo. E, por isso, eu amo esses produtos. E aí, gente, ela fica assim. Eu amo espalhar com a esponjinha. Pra mim, fica muito mais natural, né? Do que com o pincel. Então, eu gosto muito desse acabamento. Tá vendo que ela tem um viço aqui? E olha que eu passei um protetor solar muito oleoso. E ela tem um viço. Não é que ela está oleosa, né? E aí, o que eu faço é finalizar com um pó solto. O meu preferido é esse aqui, da Playboy. É uma marca de maquiagem, não a revista, né? Então, esse pó solto, translúcido. Esse aqui é a Corun. Então, apesar de ser translúcido, não era nem pra ter diferença de cor, né? Mas, esse aqui... Eita! Fiz uma lambança aqui. Esse aqui é a Corun. E aí, gente, eu selo praticamente no rosto inteiro, né? Mas, principalmente, aqui na zona T. Porque, como eu disse, essa parte aqui é mais oleosa. Mas, eu passo no rosto inteiro, né? Eu vejo muita blogueira passando aqui só nas olheiras e tal. Mas, eu gosto de passar no rosto inteiro porque minha pele é oleosa, né? E aí, continuando o papo gestação. Eu continuei, nesses três últimos meses, fazendo pilates e musculação. Eu fiquei doente em maio, então, eu passei, assim, uns bons dez dias sem ir pra academia. Mas, eu devo dizer pra vocês que eu entrei no terceiro trimestre, né? Agora, eu tô quase entrando nos nove meses. Eu tô no finalzinho do oitavo mês. E eu devo dizer pra vocês que o pilates e a musculação, nossa, foram um grande diferencial pra mim. Porque todo mundo disse assim, ah, quando chegar no terceiro trimestre, tu vai ver que o cansaço é muito grande. E, de fato, eu faço uma coisinha, eu preciso descansar. Mas, todo mundo disse que as dores nas costas, as dores no corpo. E eu sinto dor nas costas, eu sinto dor na lombar. Mas, eu vejo que tudo isso é imensamente atenuado pelo exercício, sabe? Muito atenuado mesmo. Eu tenho me sentido disposta ainda agora no terceiro trimestre. Eu tenho me sentido muito bem, né? Esses dias, eu tô gripada, como eu disse pra vocês. Adoeci de novo. Mas, eu tenho me sentido muito bem. E, quando eu passei esses dez dias, assim, sem ir pra academia, eu senti no corpo. Eu comecei a sentir dor nas costas, dor em tudo que é lugar, né? E aí, quando eu voltei a ir pro pilates e pra musculação, eu melhorei de novo. Então, se eu posso recomendar uma coisa pra quem tá grávida, é faça exercício físico. Eu tava há mais de um ano sem praticar exercício físico antes de engravidar, né? Aí, quando eu engravidei, eu disse assim, ou eu vou agora, ou eu vou sofrer muito aí as consequências. E, como eu quero parto normal, eu sabia que era importante eu me manter ativa, né? Então, eu procurei ali, lá quando passou o primeiro trimestre, procurei fazer atividade física. E tem sido, assim, uma bênção. E, olha, gente, que eu detestava academia. Eu era daquela que não conseguia fazer mais que uma semana de musculação. E tem sido uma verdadeira bênção na minha vida. E aí, deixa eu dizer pra vocês o que foi que eu fiz. Eu tô passando blush. Eu amo blush. É um dos meus passos preferidos. E eu gosto, assim, ó, bem chineladinha. Eu ainda passo aqui, ó, no nariz, que é pra me dar uma cara, assim, de, né? Uma pessoa que pegou um sol saudável, né? Então, eu amo blush demais. Eu gosto muito dessa cor. Esse blush é dessa paleta que tá imunda. Essa paleta da Manu Gavassi, da Intense, né? Da Boticário. É uma parceria. E aqui nessa paleta, nessa primeira parte, tem sombras que, assim, né, gente? Como é que eu vou usar essas sombras aqui? Até hoje, né? Eu mal uso, porque laranja, azul, essas duas aqui eu ainda consigo usar um pouquinho. E aí, nessa segunda parte aqui, tem o que eu mais uso, que é um contorno. Esse blush aqui é o que eu tô usando, que é laranjinha. Eu tenho esse aqui, que é mais malva, né? Que eu amo também. E tenho aqui também um iluminador, que é o que eu geralmente uso. Eu gosto demais desse iluminador. E, assim, essa paleta, essa segunda parte aqui é muito funcional. Você leva só ela e já tem tudo aqui. Mas, essa primeira parte, dificilmente você vai conseguir usar. E aí, eu amo um iluminador. Então, estamos aqui, né, nessa função. Vocês viram que eu não passei corretivo? E eu vou dizer pra vocês que tudo isso foi porque o meu corretivo acabou e eu não comprei outro. A verdade foi essa. E eu não tenho sentido muita necessidade. Talvez, quando o bebê nascer, que eu tiver com as olheiras maiores, assim, eu não tenho tendência a ter olheira. A verdade é essa. Aí, quem sabe, quando o bebê nascer, eu compre aí outro corretivo. Mas, o meu acabou e eu não usei mais, né? Não comprei mais. Mas, tem muito corretivo de blogueira que eu quero comprar. Tem o da Nina Secrets, que todo mundo diz que é muito bom. Tem também o da RK By 15, que eu só vejo coisas boas dele, né? E aí, provavelmente, eu vou comprar algum desses aí, se eu precisar. Mas, eu gosto dessa pele mais assim, né? O corretivo faz diferença. Mas, no meu caso, a minha maquiagem do dia a dia é só com um pouquinho de base mesmo. E aí, gente, vamos falar de sintomas. O que foi que eu senti de novidade do finalzinho do segundo trimestre pra esse começo do terceiro. Como eu disse, eu não senti aquele cansaço, assim, de você morrer, sabe? Mas, eu tô me sentindo mais cansada. Eu preciso fazer mais pausas durante o dia. Eu voltei, por exemplo, a, não todos os dias, mas em alguns dias da semana, tirar cochilinho de tarde, né? Um cochilinho depois do almoço. O meu trabalho me permite fazer isso, porque eu trabalho de casa, né? Então, eu tiro aí esse cochilinho de vez em quando. Coisa que eu fazia lá no primeiro trimestre, com muita frequência. Eu voltei a fazer agora, porque eu sinto que meu corpo tá precisando descansar mais. Mas, não é aquele negócio de, ai, meu Deus, a barriga tá pesando, as costas tá doendo e eu tô morrendo, né? Uma outra coisa também que tem acontecido, é que eu tenho tido dificuldade pra dormir por causa do tamanho da barriga. Gente, é muito complicado se movimentar deitada, com barrigão. É muito complicado. E também tem o lance de que, às vezes, eu simplesmente perco o sono. E eu nunca tive problema com insônia. Nunca, em nenhuma fase da minha vida, eu tive problema com insônia. Mas, agora, em algumas noites, eu tenho tido esse problema. Aí, junta com várias idas ao banheiro, com esse desconforto da barriga e com a falta de sono mesmo. Então, isso é uma coisa que me deu uma aflição, assim, no começo. Mas, o que que eu faço? Agora, eu tenho um Kindle, gente, porque eu ganhei de vocês, de vários leitores, né? Eu comentei aqui isso com vocês. E aí, quando eu tô muito sem sono, eu simplesmente pego o Kindle e vou ler. Eu digo assim, não vou mais ficar brigando com o sono, não. Eu vou fazer alguma coisa de útil, vou ler. Aí, geralmente, me dá um soninho e eu volto ali a dormir de novo. E, fora isso, o refluxo aumentou muito, né? Porque a barriga tá crescendo, as coisas estão tudo se espremendo, o estômago, o esôfago, né? O esôfago não tá espremendo. Mas, enfim, volta tudo. E aí, o refluxo aumentou de novo. Eu sempre tive refluxo. Mas, desde que eu mudei minha alimentação, que foi no ano passado, o refluxo praticamente não existia na minha vida. Mas, na gravidez, por causa de um monte de hormônio e coisas, e o espaço diminuindo, o refluxo voltou. E, nesses meses aí, voltou com tudo. E aí, eu tô tentando me alimentar bem, né? Usar um remédio ou outro ali, que a médica liberou. Tô tentando não usar sempre. Porque, se eu já não gostava de tomar remédio antes, agora, durante a gravidez, é que eu fico, eita, né? Por mais que a médica libere, eu fico assim, não vou me empanturrar de remédio. E aí, eu estou nessa do refluxo. Fora isso, de sintoma, continuo com o zumbido no ouvido. Dizem que só vai passar quando o bebê nascer. Assim, quando der uns três meses, que ele começar a nascer. Olha, que ele nascer. Deixa eu ver o que mais que eu tenho sentido. Eu acho que é só isso mesmo. E aí, gente, voltando à maquiagem, nos olhos, eu vou usar essa paleta da Nina Secrets, que não tem mais nem o nome dela. Eu amo demais essa paleta. Eu gosto das cores dela. Tem umas que eu uso mais, tem outras que eu uso menos, né? Tipo, essa daqui eu estou usando muito pouco, porque eu me maquio mais em casa. Então, eu não vou fazer uma maquiagem super escura. Mas, eu amo esse marronzinho. Eu amo esse laranjinha. Eu uso esse rosa de vez em quando. E eu amo essas sombras brilhosas, gente. Porque o brilho esconde que você não fez, né? Quando você não faz uma maquiagem muito elaborada, você faz ali um esfumadinho no côncavo e tá com brilho. Parece que você caprichou, mas é o brilho trabalhando por você. Eu vou pegar esse tom de marrom aqui e vou esfumar o côncavo, né? Então, eu faço um negocinho bem simples pra dar uma profundidade nesse olhar, porque eu tenho um olho meio japa, né? Que não tem curva. Eu não tenho côncavo. Aí, eu vou criar esse côncavo aqui artificialmente com sombra pra dar uma profundidade, uma acordada. E assim, gente, essa é a maquiagem que eu faço no dia a dia. Às vezes, eu não passo sombra, dá uma variada. Mas, também é a maquiagem que eu faço em eventos elaborados. O que que eu faço quando eu tô indo pra um evento mais elaborado? Geralmente, eu uso também uma outra cor, né? Uma cor mais escurinha pra criar um degradê e dar uma incrementada. Mas, a base da maquiagem é essa aqui. E aí, coloca um brilhinho, um delineador, né? E deixa eu dizer aqui uma coisa pra você. Caso você não tenha o costume de se maquiar, quer aprender a se maquiar, né? Eu não sou nenhuma expert nessa área. Mas, o que que eu posso dizer pra vocês que ajuda muito? Faça sempre a mesma maquiagem. Treine todos os dias uma maquiagem que você acha que vai combinando com o seu rosto, com o seu tom de pele, com o seu formato de rosto. E aí, quando você achar essa maquiagem, pra mim é essa daqui. Você treina essa maquiagem todo dia. Aí, você vai ficando cada vez melhor. Vai incrementando aquilo que você acha que pode incrementar. Como eu disse, essa aqui é a minha maquiagem base. Daqui, eu vou incrementando uma coisa ou outra. A depender do evento que eu tenho, do acontecimento aí que eu tenho pra ir. Mas aí, como eu uso essa maquiagem muitas vezes, né? Com muita frequência. Eu tanto vou ficando melhor nessa maquiagem. Vou percebendo o que pode melhorar. E também vou ficando mais rápida. Então, gente, eu faço isso aqui rapidez no dia a dia. Aqui é porque eu tô conversando com vocês. Eu tô parando pra respirar, porque o fôlego da grávida tá diminuindo. Mas a gente vai fazendo isso aqui, ó, cada vez mais rápido. Eu tô fazendo um pouquinho mais elaborado também, assim, mais forte. Pra vocês perceberem. Porque no vídeo, às vezes, não dá pra ver direito. E aí, eu já fiz essa base marrom. E o que eu vou fazer? Colocar um brilhinho aqui no canto, né? Então, não vou elaborar muito aqui. Mas eu vou colocar um brilhinho aqui e eu uso o dedo mesmo, né? O bom e velho dedo aqui nesse cantinho pra abrir o meu olhar. Porque o meu olho é pequenininho, né? Então, vou fazer isso aqui. E aí, às vezes, eu passo um delineador e tal. Mas hoje, gente, vai ser por isso aqui mesmo. E aí, gente, nesses últimos meses também, eu fiz alguns exames. Agora eu tô passando um rimeuzinho incolor. Esse aqui é um fixador mesmo de sobrancelha. Esse aqui é da Essence. E ele é um gel mesmo pra você pentear a sua sobrancelha e ela ficar no lugar. Antigamente, eu usava sombra, usava aquelas paixinhas pra até corrigir a sobrancelha. Mas, gente, hoje em dia eu nem faço mais a sobrancelha. Faz desde o meu casamento que eu não vou num lugar fazer a sobrancelha. Eu só tiro o excesso de pelinhos aqui. Então, eu também não corrijo a minha sobrancelha com nenhum tipo de coisa com cor, né? Eu gosto dela mais natural e é assim que fica. E eu gosto muito desse resultado. Eu não corrijo a sobrancelha, mas eu amo pentear a sobrancelha. Então, esse gelzinho aqui é vida na vida pra mim. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E aí, de exames, eu fiz o exame da curva glicêmica, que geralmente você faz ali com 24 semanas. Eu acho que é entre 22 e 26, uma coisa assim. Aí, eu fiz o exame da curva glicêmica, que é aquele que você bebe o líquido lá só com glicose, glicose pura, bebe aquele líquido ali e fica tirando o sangue de um em uma hora pra ver como é que sua glicemia vai se comportar. Pra você ver se tem diabetes gestacional ou não, que é um dos grandes perigos, assim, né? Da gravidez, os médicos ficam bem atentos. E aí, eu fui fazer esse exame morrendo de medo, porque você tem que ficar num jejum de 12 horas e tem que ficar de jejum até terminar o exame. Então, você fica aí umas 16 horas de jejum no total, 16, 17. E pra uma grávida ficar tudo isso de jejum, tanto dá muito enjoo, aí a glicose dá mais enjoo ainda e cai no seu estômago vazio. Por isso que tem muita gente que passa mal. Tem muita gente que o terror da gravidez é esse exame da glicose, né? Porque é um mix de fatores aí que pode te levar a passar muito mal. Mas aí, gente, eu devo dizer que foi bem tranquilo. Pra mim, o líquido tem um gostinho de limão, tem um gostinho de sprayte, só que um pouquinho mais doce. E eu ficava lá deitada na poltrona lá, pra não passar mal. Me deu muito sono, me deu sim mal-estar, me deu vontade de vomitar e tal. Mas, devo dizer que foi muitíssimo menos pior, pelo menos pra mim, do que me disseram. E aí, eu fiz esse exame, graças a Deus, deu tudo normal. Porque, gente, eu já engravidei acima do peso. Eu nunca fui uma pessoa magrinha. Aí, eu já engravidei acima do peso. Todo mundo ficava me perguntando do exame da curva glicêmica. E o exame da curva glicêmica, já fez? Tu tem diabetes, não sei o quê? Tudo isso porque eu nunca fui uma pessoa magrinha. Eu já engravidei acima do peso. E aí, o pessoal pensou, não, essa menina aí deve passar o dia comendo Coca-Cola e xilito. Né? Vocês sabem o que é xilito? Na terra de vocês, chama xilito também. É salgadinho, né? Tipo, fandangos, essas coisas. E aí, todo mundo ficava me perguntando desse exame da curva glicêmica. Porque eu olhava pra mim e dizia, com toda certeza, essa daí só come tranqueira. E, com certeza, vai ter uma diabetes gestacional. E aí, eu fui lá. Deu tudo certo, graças a Deus. Né? E tá tudo bem. Eu sei que muitos fatores influenciam pra você ter ou não diabetes gestacional. Mas, graças a Deus, tudo ok. E aí, além disso, um outro exame importante que eu fiz foi o ecocardiograma fetal. Que é um exame que vai ver como é que tá o coraçãozinho do bebê. É uma ultrassonografia, né? Ou ecografia. Você faz ali pela barriga mesmo. E o médico vai lá olhando, olhando, olhando. E você fica, meu Deus, será que o bebê tem alguma coisa? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, o médico dizia assim, aí falava uma coisa e não falava direito. Aí, meu Deus, será que o bebê tem alguma coisa? Mas, graças a Deus, deu tudo ok. Coraçãozinho dele lá está ótimo, né? Foi um exame, assim, bem tranquilizador. Depois que a gente fez, né? Constatamos que tava tudo bem. Graças a Deus. E aí, esse exame você faz com umas 29 semanas. Por aí. Eu acho que é por aí mesmo que você faz. Você pode falar aí com o seu médico. Tem médico que não receita esse exame. Aí, você pode ver aí se, né? Falar com ele. Olha, eu queria fazer e tal. Eu faço o pré-natal pelo plano de saúde. Então, a médica já passou. Mas, eu sei que tem muita gente que faz pelo plano de saúde que não pede. E, pelo SUS, depende se a mãe tem alguma comorbidade. Ou se já deu alguma alteração prévia aí no bebê. E aí, gente, entramos oficialmente no terceiro trimestre, né? Na verdade, na reta final. Tô aí quase nos nove meses. E aí, o que foi que aconteceu? Eu vou compartilhar aqui com vocês os livros que eu li. Eu li aquele livro, Maternidade Ressurreta. Na verdade, eu estou em 90% enquanto eu estou gravando aqui pra vocês. E era um livro que eu já falei aqui várias vezes com vocês. Porque todo mundo me indicou esse livro. E eu devo dizer pra vocês que tem muita coisa boa num livro. Mas, não foi um livro que eu gostei, gente. Sinceramente, eu vou fazer uma resenha aqui pro canal. Mas, eu tenho certeza que eu vou ser cancelada. Porque tanta gente me indicou esse livro. Tanta gente. E, sinceramente, eu não gostei. Eu gostei muito mais daquele, como meus pais nutriram a minha fé. Da Elizabeth Elliot, que tem até resenha aqui no canal, já. Mas, esse eu, assim, né? Gostei, mas não amei. Gostei de algumas coisas. Mas, definitivamente, eu não amei. Vou fazer aqui a resenha pra vocês. Apresentando os meus motivos. Mas, foi um livro que eu li. E, aí, um outro livro que eu tô lendo é o Sabedoria Digital para a Família, né? Tô lendo com o Pedro. Esse, sim, eu tô amando. Eu tô no comecinho. A gente tá lendo juntos. Então, a gente tem que se conversar aí, né? Pra gente discutir o livro. Tô gostando demais. É um livro que eu recomendo pra quem é pai, pra quem é mãe. E pra quem não tem filhos ainda. Porque ele vai te fazer repensar os seus hábitos digitais. E, aí, gente. Só falando aqui da maquiagem. Eu tô usando esse rímel aqui da Melu. Que é uma marca da Ruby Rose. Uma marca tipo Tim, sabe? Da Ruby Rose. Eu acho que eu paguei uns R$16,00 nele. E eu acho ele ótimo. De verdade. Eu tenho muita preguiça de passar rímel. Tanto que, às vezes, eu me maquio e não passo rímel. Eu sei que dá um efeito, assim. Dá um tchan. Mas, é um morro de preguiça, gente. A verdade é essa. Porque, depois, tem que tirar esse rímel. Mas, vamos ser, né? Tentar ser diligente aqui na maquiagem. E passar esse rímel. E, aí, gente. Nesse terceiro trimestre, eu já tinha comentado com vocês que eu queria estudar, né? Que eu ia separar. Como a gente cuidou do enxoval no segundo trimestre, eu queria aproveitar esses momentos finais pra estudar. Então, comecei a estudar sobre amamentação. Parto, eu já via muita coisa. Porque eu sempre assisti muito relato de parto. E, aí, eu tirei esses dias, também, pra maratonar o canal daquela Laura Padilha Parteira. E, lá no canal dela, tem muita coisa, assim. Todas as dúvidas que você tem, tipo, quando ir para o hospital. Como diferenciar pródromos de trabalho de parto. Gente, tem tudo lá no canal dela. E, eu tô gostando muito de maratonar os vídeos que tem lá. Aprendi muito sobre fisiologia do parto. E, eu não sei vocês, mas saber o que está acontecendo. O que vai acontecer. Apesar de, né, saber que é dolorido e tal. Isso me dá uma paz. Porque, eu sei. Nossa, isso aqui tá acontecendo. Tá doendo aqui as coisas, tudo. As coisas estão acontecendo. Mas, isso não é porque eu tô morrendo. É porque meu filho tá nascendo. Então, isso me dá uma paz espiritual e uma tranquilidade. Então, estudar, se informar, é sempre uma coisa, assim, excelente. E, aí, eu tô estudando, né, estudei bastante sobre parto. Tô estudando, também, sobre amamentação. Pega correta. Os problemas que pode dar aí no meio do caminho. Né, as alternativas. Então, eu tô estudando muito sobre amamentação. E, também, comecei a estudar sobre sono. Eu e o Pedro, vamos ver aí se a gente vai fazer algum curso. Alguma coisa. Mas, tem muito material aqui na internet, né. Então, eu vou dar uma maratonada, também, nesses materiais sobre sono do bebê. Porque, eu me propus a fazer isso no terceiro trimestre. E, aí, gente, minha maquiagem é essa. Eu vou só passar um batom. Tem dois aqui que eu amo demais. Que vocês sempre me perguntam qual é. O primeiro deles é esse aqui, da Pop. É um batom mate. Mas, eu acho ele um mate muito confortável. Porque, eu não gosto de batom seco, esturricado. Né, eu gosto de hidratação. Então, eu gosto muito desse aqui. Ele é um marronzinho. Eu acho que super combina com o meu tom de pele. Quando eu tô, assim, com a roupa verde e com esse batom. Gente, deve tá na minha paleta. Eu não fiz teste de coloração pessoal. Mas, eu acho que tá. E, aí, um outro batom que eu amo, também, é esse aqui, da Tracta. Esse aqui é o Atração. Atração 02. Gente, muito bom esse batom. É sério. Eu usei um muito parecido com esse no meu casamento. Tanto que, quando eu fui retocar, durante o casamento, eu retoquei usando esse aqui. Hoje, eu acho que eu vou usar esse aqui, da Dada Pop. Ele é na cor 1. Eu, sinceramente, não sei se esse batom ainda tá à venda, gente. Mas, eu espero que vocês consigam achar. Porque, ele é maravilhoso mesmo. E, eu gosto muito de batom. Gosto muito de gloss e tal. Como eu disse, estou na vibe hidratação. Então, eu gosto muito de gloss. E, eu já hidratei os lábios primeiro, né? Vocês lembram que eu usei lá a manteiga de cacau, da Panvel. E, aí, no final da maquiagem, que já tá mais sequinho. O hidratante ali, que eu passei, labial. E, aí, eu venho com batom e gosto muito desse resultado. E, aí, gente, esse é o resultado. Eu amo essa maquiagem. Eu tô me olhando aqui e tô dizendo, meu Deus, gostei. Esses tons mais terrosos. Essa cara de saúde, de coradinha. Esse viço, né? Que tá aqui, mas que não tá oleoso, né? Eu gosto muito desse tipo de maquiagem. É o meu tipo de maquiagem. Agora, eu vou finalizar o meu cabelo, né? Porque ele tá aqui do jeito que eu lavei. Eu deixei ele aqui e vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou finalizar o meu cabelo. Eu mostrei como eu tô finalizando o meu cabelo agora, né? Que eu tô em transição capilar. Mostrei esse processo no último vlog. Num dos últimos vlogs que saiu aqui no canal. Então, vou deixar aqui no link também pra você ir lá conferir. E me contem se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Eu espero que vocês, né? Tenham gostado de bater esse papo comigo. Tanto sobre maquiagem, como sobre maternidade também. Gestação. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. É sério, gente. Comentem. Porque é um tipo de vídeo muito diferente. Eu preciso do feedback de vocês. Pra saber se vocês querem que eu traga mais papos como esse. Principalmente me maquiando, né? Eu prefiro quando são assuntos mais femininos. Porque tem muitos homens que acompanham o meu canal. Principalmente por causa dos livros. Então, eu quero trazer esse tipo de bate-papo, né? De maquia e fala. Quando eu estiver falando de assuntos mais femininos. Mas comentem. Curtam esse vídeo. Porque é algo bem diferente do que eu costumo fazer. Finalizo dizendo que talvez o próximo diário de gravidez. Seja aí um relato de parto. Porque falta um mês pro Timóteo nascer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E eu tô nessa vibe assim de... Meu Deus. Esse menino pode nascer, né? Em muito pouco tempo. Com muita alegria. Uma mistura de alegria. Com animação. Até hoje. Depois de quase nove meses aí de gravidez. Eu ainda fico pensando. Tem uma criança na minha barriga. E eu acho isso incrível. Mas nós estamos muito felizes. Dando aí os últimos toques no quarto. Arrumando mala de maternidade. Esse tipo de coisa. Estamos muito animados. E é uma alegria poder compartilhar essa alegria com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho